Oi galera, estamos aqui em Riga, fazendo um passeio nos canais aqui, olha que bacana, pessoal sentado, curtindo, né, ó, fuma fonte, bacana, estamos aqui em Riga, uma litônia bacana, viu, ó. Pessoal na margem do rosto ali, namorando, crianças com a família, quartinhos na lagoa, no canal, isso aí, Riga.